E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Domingo Aero 2022 que aconteceu no PAMA, ou Parque de Material Aeronáutico de São Paulo colado ao aeroporto Campo de Marte Então, cheguei exatamente às 9 horas da manhã, quando os portões foram abertos e vocês podem ver que o clima assim estava muito bom, mas pra varia estava quente era recomendável vir com um protetor solar, senão você ia queimar toda a sua cara ainda bem que eu vim preparado, né? Então de manhã vocês podem ver que estava assim, meio que vazio mas em questão de 30 minutos a 1 hora já lotou rapidinho tanto é que depois o celular assim parou de funcionar, né? Então vocês podem ver aqui um avião assim bem de entrada e já já vou estar mostrando sobre o show de motocicletas que vai aparecer já já eu quero ver aqui E aí 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 E a gente vai se organizando aqui E a gente vai se organizando aqui Voltando aqui ao vídeo né então posso falar que os eventos assim meio que são repetitivos né Tem aqui as viaturas né do bombeiro da polícia né Então o evento assim todos os anos assim posso falar que uns 90% é quase quase igual tá Então vocês podem ver o pessoal aí da rota né mostrando as armas né As escopetas os fuzis E lá no fundo vocês podem ver o pessoal do Aeroclube de São Paulo Então é bem bacana E aqui vocês tem as peças da extinta companhia aérea VASP Então tem um monte de produtos Ou objetos né da Da VASP Então sempre tem né Sempre tem Então acho que foram aqueles que eles não conseguiram vender nos últimos eventos Então tem tem de tudo assim Tem Tem os carrinhos Tem Tem um monte de coisa Ok Então tá aí os produtos E aqui estamos assim dentro dos hangares onde são realizados as manutenções das aeronaves E lá na frente vocês podem ver que tem um caça né O F5 Então Tinha uma pequena fila mas aqui eu não tava afim de ficar esperando Mas era bem interessante pois você podia tirar foto dentro do cockpit né Aí devia ter aproveitado pela manhã que tava vazio porque depois assim era quase impossível né Mas acabei não tirando né Eu vacilei Aí logo já já eu vou tá mostrando pra vocês aqui Que é a demonstração do trem de pouso Do F5 Então vocês podem ver o Eles fazendo os testes Movendo os aileron E os lemes de direção né Então você pode ver aí O trem de pouso Então é uma coisa assim bem bacana Eu vou mostrar também a parte de Da especificação né Do Da aeronave Então mostra sobre a potência Motores O tipo de armas utilizado Então é uma coisa assim Eu não sei se vocês vão conseguir ler tá Pois A câmera ele tá um pouco assim longe Então não vai aparecer Então eu achei assim bem bacana Tanto é que eu postei isso no meu Instagram E também nos shorts né Então aí Algumas peças do F5 E aqui vocês podem ver também Tem sempre esse bonequinho né Sempre eles colocam esses bonequinhos em todos os eventos né E a parte onde tem a metralhadora né Do canhão né Com a metralhadora Então sempre tem isso em todos os eventos E depois Deixa eu ver Vou tá mostrando um pouco mais né Sobre esse Essa parte onde é feito É realizada a manutenção das aeronaves E onde é guardado também As peças né Dos aviões né Então já já vou tá mostrando aí pra vocês Esqueci de comentar né Que também No meu Instagram Eu registrei sobre o veículo Aéreo não tripulado Que também tava bem no finalzinho né Desse hangar né Mas eu esqueci de registrar em vídeo Mas qualquer coisa As fotos eu coloquei No Instagram Então Deem uma olhada tá E aqui algumas outras peças Né Das aeronaves E ao fundo O helicóptero Então fiquem agora com A chegada né Do Da esquadrilha da fumaça O que é isso? O que é isso? Boa, 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 Boa! . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Realmente a chegada da Esquadrilha da Fumaça foi bem legal, deixou o pessoal bem animado. E essa aqui é a parte de motores também que aparecem assim em todos os eventos, né? Acho que o vídeo de 2019 tava assim bem completo, né? Mas esse aqui eu fiz um vídeo assim bem rápido, assim de relance, né? Pois tava bem abafado, então eu passei assim bem rápido só pra registrar o que que tinha no evento. Então vocês podem ver assim, motores assim de grande porte do F5, de grandes aviões, de helicópteros, então foi assim até que bem interessante. Mas é assim, vai ser assim bem rápido, ok? Então vocês deem uma olhada. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.